A Rúhia e o Bolonense entraram na 13ª jornada pouco acima da linha de água. 13 pontos para cada uma das equipas. No início só de bola parada ao perigo, com duas balizas, mas não causou sobressaltos, nem de um lado nem de outro. À passagem dos 15 minutos, o momento do jogo, assinatura de Joia. Um golo fantástico do avançado brasileiro, sairia lesionado do campo, pouco depois. Na primeira parte, o Aroca até introduziu por três vezes a bola na baliza do Lenenses, mas Carlos Fistra invalidou dois lances por fora do jogo. Em cima do intervalo, nova oportunidade de golo para a equipa do Aroca, Kiko de Cabeça acertou na barra da baliza do Lenenses. No segundo tempo, os Aroquenses continuaram por cima do jogo. Vavanco deu este primeiro aviso e não demorou muito para que Roberto aparecesse a rematar cruzado para o Dejé. Por esta altura, o Lenenses não era mais do que uma sombra. A sombra, em si mesmo, ficou reduzido a dez unidades e só a 13 minutos do fim fez o primeiro remate no segundo tempo. Leocano desperdiçou a oportunidade. Perto do final, Eduardo Machado derrubou o Filipe quando este se isolava e viu o remate direto. O Zé Mota ficava só com nove elementos em campo e do livro resultou o último lance do Lenenses. Aroca, respira melhor com as três pontos do Lenenses, não sai dos últimos lugares e vai tendo vida difícil nesta livra. Aroca, respira melhor com as três pontos do Lenenses.